Olá gente, mais uma receita. Então, eu já fiz o sabão da casquinha de limão, né? E hoje eu vou estar fazendo com um litro de óleo também, tá? O leite de coco e a casquinha de limão que eu fiz. O outro sabão eu fiz com, eu vou fazer com duas, tá? Ou seja, com a casca de um limão. Eu vou estar batendo no liquidificador, tá? E já vou trazer aqui para dissolver a soda para vocês. Eu já vim antecipar, já, para a gente poder fazer assim. Não está na mesma sequência, né? Modificar um pouquinho. Então, esse sabão aqui vai ser sabão de leite de coco com limão, tá bom? Já volto já já com tudo preparado para vocês. Voltando aqui, gente, com a mesa bem bagunçada, que eu gosto, né? Como eu falo para vocês. O meu bagunçado, deixa eu explicar para vocês. É assim, bem cheia, tá? Quando eu falo bagunçada, bem cheia. Vem cheia dos meus produtos, que eu gosto de ficar sentindo o cheiro. Essas coisas todas assim. Então, vamos lá. Aqui tem 140 gramas de soda em escamas 99. Certo? Deixa eu pegar minha pedazinha aqui, que é uma boquinha para tirar a mesa de soda. E nós vamos dissolver no leite de coco batido com as duas, ou melhor, com o limão, né? Com a casquinha de um limão. Estou fazendo com a casquinha. Já está aqui no liquidificador, ó. Batidinho. Ah, André, por que você não bateu? Porque eu quero encurtar o vídeo, gente. Até que eu bote o liquidificador aqui, bata. Mas eu vou voltar, voltar aqui. E também estou tomando cuidado, porque esse liquidificador aqui não é meu, é da minha mãe. Aí eu fico preocupada, porque o meu tem uma queimadinha. Eu ainda não vou comprar, não. Botei para consertar. Depois eu compro. No momento, eu vou só fazer isso. Consertar. Eu estou só com o mixer mesmo. A minha batideira também deu uma queimadinha. Vou abrir uma lojinha aqui agora. A gente também tem que valorizar, né? O trabalho, né? Vou dar um pouquinho de... De serviço para o moço ali, né? Se ele abriu a loja. É porque ele gosta de trabalhar com isso. Porque precisa também. Então vamos ajudar um pouquinho. E me economiza. Não dá tempo de me organizar. Então aqui, é um sabão simples. Tá? Me pedem muito para fazer sabão com leite de coco. Eu já fiz outras vezes, tá? Tá aqui o leite de coco. 200 ml de leite de coco. Uma casquinha de limão, tá? Eu mostrei a vocês. Eu vou até que pegar na janela de novo. Para vocês possam estar vendo. Vai ter o barro no saquinho. O que eu fiz foi isso aqui, ó. Tá? Peguei uma casquinha assim. E bati. Tá bom? Depois eu coloco lá dentro de novo. Então, como aqui já soveu. Nós só vamos colocar uma coisa que eu gosto muito de colocar. Porque deixa o sabão mais rígido, né? Se todo bom. Se todo bom saboeiro. Né? Aquele que gosta de vender o sabãozinho durinho. Usasse a mesma cabeça. Esse eu usaria ele sempre. Que é o nosso detergente. Eu gosto muito de fazer sabor com detergente. E eu vou colocar aqui, tá? 100 ml de limão. Como é que você sabe o que tem, Andréia? 100 ml aí nessa... Nessa... Muitas pessoas devem conhecer essas colheres medidoras, né? E aqui tá dizendo, ó. 100 ml, meia xícara. Porque uma xícara contém 200 ml. Uma xícara de chá, geralmente, é 200 ml. E a gente vai mexer. Tudo assim rápido. E o meu óleo tá bem no finzinho. Que a minha amiga tá de férias, sabe? Que me dou óleo. Porque ela tá voltando agora. Então já tá bem no fundo do baldinho. Então agora eu vou dar uma teneirada nesse aqui que tá... 1 litro de óleo. Ó, tá vendo? Tem bastante coisinha aqui lá no fundo. Ó. Isso. Parece que quando a gente mexe assim, né? Parece que deu uma talhadinha. E eu tô usando um mixer também pra acelerar o nosso vídeo. Mas, se quiser bater aqui, ó. Com a colher, rapidinho também vai. Tá, gente? Eu tô aqui terminando de colocar o que ficou detergente aqui. Rapidinho vai. Mas eu gosto de usar o mixer pra acelerar. Porque eu não gosto de tá cortando o vídeo. Porque eu não sei mexer muito bem, gente. Não sei editar. Sou eu mesmo que faço essas coisas minhas. Tem muita coisa daqui melhorar, pra crescer, pra aprender, né? Então nós vamos usar o mixer. Sim. Ó, tá aqui do nosso ladinho. Nós vamos usá-lo. Eu só não quero deixar engrossar muito. Porque o óleo... Eu gosto que ele fique assim, gente. Tá vendo? Começou a ficar grossinho. Não aquela coisa muito pastosa. Eu não gosto. O outro de limão que eu fiz também, ficou até pastoso demais. Porque a gente não pode ver a medida. Aí vocês veem. E a mesma coisa vocês podem fazer ele no liquidificador. Já bate a casca. Pode colocar tudo de uma vez. E fazer no liquidificador. Pra quem não tem o mixer. Quem não pode estar batendo. Você pode fazer no liquidificador. Eu vou estar fazendo pra vocês depois verem. Tá? Eu tenho que dar o nome da pessoinha que me falou que a casquinha do... Do limão... A casquinha não. Na verdade ela falou pra mim que o limão tirava... Ela fez... Conseguiu tirar, né? O cheiro do óleo com o limão. No caso ela tirou com o limão. E aí eu como eu tinha feito uma limonada. Eu guardei as cascas. Falei. Eu vou fazer com a casquinha do limão. Que eu gosto. Eu gosto mais da limonada suíça. Vocês estão vendo? Eu estou aqui mexendo. Abençoada aqui. Me deu o nome. Mas a mais abençoada nem sou eu. Porque eu... A Fernanda Aparecida. Ela disse que conseguiu do sabão líquido. Gente, como eu disse a vocês no outro vídeo. As coisas estão acontecendo assim feito mistério, né? E eu estava falando com vocês. Aí pensei que estava gravando. Eu já coloquei aqui na forminha. Ó. Assim. O nosso sabão de leite e coco. Com limão. Com casquinhas de limão. Tá bom? E vamos ficar esperando. Ficar pronto. Né? Eu estava fazendo comentário. Falando com vocês. Sobre a abençoada que comentou comigo. Que eu... Assim. Eu já perdi de novo, não. Fernanda Aparecida. Que ela falou que fez o sabão líquido. E para tirar o cheiro de óleo forte. Ela colocou o suco do limão. Aí eu, como fiz limonada aqui. Resolvi colocar. Tá? Se você não recorda. Então eu estou lembrando aqui. E eu estou fazendo assim, gente. Receitas com quantidade pequena de óleo. Primeiro porque a pessoa que me cede o óleo. Ela está de folga. Ou seja, está de férias. Né? Porque ela faz salgado colégio. Ela vai voltar agora. Então meu óleo está pouco. E também porque eu quero o seguinte. Vou fazer com a pequena quantidade. E você vai me mandar o seu pedido. André. Ah, faz para mim com quatro. Para eu poder pegar o jeito. Faz com seis. Faz com dez. Faz com isso. Estou dando um exemplo. Tá, gente? Aí, então, estou dando essa explicação para vocês. Sempre só um pouquinho aqui, né? Eu sempre fico aqui. Eu vou dar assim uma colocadinha assim, ó. Não tem problema nenhum, não. Tá, gente? Para você colocar em cima do meu sabão. E já está quase tudo já. O tempo que eu for mexer na câmera ali, ele já está quase cedo. Tá bom? Então, um beijo enorme para vocês. Eu tenho muitas receitas, sim. Mas estou sem tempo para colocar. Tá? Mas vou arrumar o meu tempinho. Mas não é porque eu estou brincando. Não é nada disso, gente. Vocês sabem que eu estou com o meu papai da Adói. E agora minha mãe também está com problema na visão. Então a gente precisa ajudar. Tá certo? Deus abençoe vocês, ó. Beijos. E deixo para vocês, gente. Hoje pela manhã, eu pedi a Deus uma palavra para mim. Às vezes a gente tem dúvidas, assim, né? E com relação, como a gente está indo, se está fazendo certo. Se aquela pessoa, se eu posso confiar ou não. Então o Senhor deu para mim Salmo 55 e o versículo 10. E eu perguntei, o Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me disse que de dia e de noite andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Isso significa o quê? Para eu tomar cuidado. Mas também que o meu Deus, Ele está me protegendo. Porque ao meu redor, todo dia tem, né? Na verdade, a gente deve falar o nosso de redor. Porque ao redor, creio eu, que fiquem os anjos. Mas a palavra do Senhor, a gente não deve mudar nenhuma vírgula. Então aqui está escrito redor. Eu vou ler redor. Que de dia e de noite andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Então o que é para a gente tomar cuidado? Você não sabe nem... Às vezes pode ser o seu próprio parente. Você não sabe. E ele pode estar ali armando macilado. Então, como é que vai ser isso, André? Eu não vou falar com ninguém? Não. Vamos chorar mais. Vamos pedir direção ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. O nosso dia, né? Está começando. Agora, para quem está começando o dia cedo, assim como eu também. Tem muita coisa para fazer. Pense sempre em direção de Deus. Mas saiba que você está sob a proteção do Todo-Poderoso. Tá bom? Um beijão enorme. Amo vocês. Bom dia, gente. Estamos aqui com o resultado. O nosso outro sabão. De leite de coco com casquinhas de limão. Tá? Vamos ver como é que ele está. Tem menos de 24 horas. Ainda não tem minhas 4 horas, não. Eu cortei. Fiz o corte, assim. O corte saiu um pouquinho torto, né? Eu vou colocar aqui nessa tábua. Eu confesso que eu não gosto muito de colocar o plástico, não. Porque não fica muito bonitinho. Mas tudo vai chegar no seu tempo, né? Forminha, tudo vai chegar. Olha aqui, gente. Que beleza. Que barra linda. Como ficou isso aqui. Merece uma foto isso aqui, né? Eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto dessa belezinha aqui. Com certeza. Uma foto. Merecemos uma foto. Uma foto bonita. Ó. Então, gente, já estou... Só um tempo que eu vou tirar uma foto. Gente, vocês não liguem, não. Porque o meu é o cinto do... Ó, o fio, tá? Então, olha que beleza que ficou. Isso aqui é que fica quando a gente coloca nessa forminha, né? Isso aqui é da forminha. Não tem nem 24 horas. Tanto que o meu é o fio por fora. Sabão de leite de coco com casquinha de limão. Tá? Muito bonito. Muito bom. Vamos virar aqui. Pra gente... Pegar o corte. Aquilo ali já se soltou sozinho. Né? Eu até coloquei essa lâmina aqui. Essa aqui tá até bem enfiou já. Assim, ó. Tenho medo de cortar. Fazer outro corte. Nisso que eu tenho medo. Ó. Tô falando pra vocês. Eu acabo fazendo outro corte. Então, é melhor puxar assim mesmo. Isso. Olha, em cada barrão, tem que passar a deixar a forma aqui. O outro sabão que eu fiz também com um litro de óleo, ele ficou... Vou colocar de descosta, como diz o seu boneco. Descostas. Essa parte daqui. E essa daqui, ó. Ficou legal? Dá pra tirar uma foto. Deixa eu ver como é que ele ficou. Pra você ver. Como é que ele ficou. Assim, ficou bom. Né? E descosta. Como diz o outro. A gente agora vai colocar... De frente também, pra vocês verem. O lateral deles. Ou o dele. Tá? Tá aqui o nosso sabão. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo sabão pra fazer sabão em pó. Um ótimo sabão pra você lavar sua roupa. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Certo? Eu vou comprar mais vacinhas. Mais coisas pra gente poder... Tá colocando o nosso sabão. Quando ele ficar pronto. Né? Pra gente poder tá arrumando. Posso até tirar o outro aqui. Ó, o outro que eu fiz. Ó, como é que ele ficou também bonitinho, ó. Ficou bem bonitinho, ó. Lisinho. Então, eu posso tirar aqui. Botar aqui sobre a mesa. Aqui tá bem... Rígido. E a gente pode arrumar ele aqui. Mas como a questão não é arrumação, e sim... O conteúdo, né? Que é o sabão. Mas eu gosto de arrumar. Gosto de deixar assim... Arrumadinho. Espero que vocês gostem. Tá bom? Um beijo, ó. Enorme. Fica com Deus. Bom dia. Fica com Deus.